A Paula é microempresária há pouco mais de um ano. Nessa fase inicial, nem sempre dá para manter as despesas pagas. Por isso, a possibilidade de refinanciar qualquer imposto é vantagem. Você tendo essa possibilidade de remanejar um dinheiro que você poderia usar para pagar somente imposto, você poderia usar para outro fim, é muito melhor, é muito mais vantajoso para a gestão da sua empresa. Estima-se que cerca de 60% das micro e pequenas empresas possuem dívidas junto ao fisco. Agora, com a aprovação do refinanciamento do Simples Nacional, serão concedidos a essa faixa empresarial descontos de juros, multas e encargos. Esse dado, ele é sendo bastante otimista, porque hoje, no momento de crise, o que acontece? Muitas vezes o empresário busca outras prioridades, como folha de pagamento, por exemplo. E aí, se ele conseguir cumprir com aquilo que é prioridade, ele vai lá e paga seus impostos. E com a possibilidade do refinanciamento, abre as portas, sem dúvida alguma, porque ele consegue ver uma esperança, vamos dizer assim, maior de continuidade da empresa. O pagamento do Simples Nacional deve ser feito mensalmente. Se enquadram nesta categoria, micro e pequenas empresas com faturamento anual de até 360 mil reais. O valor do imposto nessas condições gira em torno de 6%. O refinanciamento é mais uma medida encontrada pelo governo federal para evitar atrasos em relação ao imposto. O ideal, claro, é que numa estrutura de gestão financeira dentro da empresa, o imposto também seja prioridade, porque os encargos acabam sendo altíssimos. E isso vai gerando uma bola de neve. Então, muitos hoje reclamam, ah, eu pago muitos juros, pago muitas multas, encargos legais, enfim. Um débito que comumente seria mil reais, você deixa de pagar seis meses esse débito, ele já vai passar para mil e trezentos, mil e quatrocentos reais. O Simples da microempresa da Paula está em dia, mas se precisar recorrer ao refinanciamento, ela já sabe como proceder. Estamos iniciando, as contas estão sempre se organizando para manter esse equilíbrio, para ter sempre o dinheiro no caixa, se for necessário contratar, ter o dinheiro certinho para a folha. Então, toda empresa, na verdade, ela sempre está nessa questão da administração, se organizando, vendo as entradas, as saídas, obrigação, na verdade, que esse acompanhamento aconteça.